Oi, tudo bem? Oi, oi Tia Ana, oi pessoal! Nani, conta, como é que foi essa semana? Tia Ana, agora sim tem uma novidade boa! Eee, conta, o que que é? Eu aprendi, né, sobre o capacete da salvação! E aí, todas as noites antes de dormir, a mamãe ora comigo e a gente coloca o capacete da salvação espiritual, assim, né? Como você ensinou! E aí, eu voltei a dormir na minha caminha! Uhul! Que legal! Que legal, Tia Ana! Dormi todas as noites no meu quarto sozinha e não tive mais medo! Uau, e não teve mais pesadelos também? Não, não! Que legal, viu que arma poderosa! É sim, Tia Ana, muito poderosa! E você sabia, Nani, que não parou por aí, existem mais armas? É mesmo? Quer aprender? Quero, quero sim! Então vamos falar sobre a armadura de Deus! Então, pra falar da armadura de Deus, eu trouxe dois amigos, que é a Maria Clara dos Super Kids e o nosso menino que vai se transformar num grande e forte soldado hoje. A primeira parte da armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, a partir do verso 10, é o capacete da salvação, que a gente já trabalhou na semana anterior. Lembram que ele guarda o nosso pensamento, a nossa mente? A próxima parte é, olha só, a couraça da justiça. Essa parte, ela guarda o nosso coração, guarda os nossos sentimentos, guarda as nossas emoções. Outra parte da armadura de Deus, é o cinturão da verdade. A Bíblia diz que a gente precisa sempre andar em verdade. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. Então, sempre que vier vontade de contar uma mentira, lembra, você está revestido com o cinturão da verdade e precisa permanecer nele. Outra parte da armadura, são as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. A Bíblia diz, como são formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho de Deus. Então, a gente precisa estar sempre preparado para anunciar a palavra de Deus, o amor de Deus. Outra parte da armadura, é o escudo. A Bíblia diz que ele é poderoso para apagar os dardos inflamados do maligno. Então, quando o mal tentar lançar algo contra você, você está protegido com o escudo. E também a espada, que é a palavra de Deus. Então, você precisa conhecer a palavra de Deus, porque é ela que também vai te defender, te proteger do mal. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do inimigo. Efésios 6, 11 Acenda a luz, na escuridão, deixe a sua luz brilhar, não esconda não, deixe iluminar, Jesus é a luz que está em seu coração. Efésios 6, 11 Não esconda não, deixe a sua luz brilhar, não esconda não, deixe a sua luz brilhar, não esconda não. Não esconda não, deixe iluminar, Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus disse, você é a luz do mundo, então deixe a sua luz brilhar, não importa o dia nem a hora, deixa a luz brilhar em todo lugar. Acenda a sua luz brilhar, não esconda não, deixe a sua luz brilhar, não esconda não, deixe iluminar, Jesus é a luz que está em seu coração. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. 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 Minha pequena luz, vou deixar brilhar, não esconda não, deixe iluminar, Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Acenda a luz. Minha pequena luz. Minha pequena luz, vou deixar brilhar, não esconda brilhar. Minha pequenaность... Minha pequena luz, talvez por issoFT e-cuto. Minha pequena luz. Minha pequena luz. Minha pequena luz ao abrir. Minha pequena luz. Minha pequena luzkkorda chilling.